E essa palavra que eu trouxe hoje que está no coração de Deus para o seu coração é Lá em Romanos diz assim O perigo da falta de prevenção se estabelece no fato de buscarmos resistir o mal sem firmeza de que é gerada e mantida pela palavra E qual palavra que é essa gente? É a palavra de Deus Está lá em Romanos no capítulo 10, no versículo 17 E depois do versículo 19 ao versículo 21 E também lá em Coríntios, 2 Coríntios, está escrito assim Sem fé firme nos afastamos da simplicidade e da pureza que há em Cristo Perdendo o seu perfume, que é cheiro de saúde espiritual E a minha pergunta para você hoje é Será que você está perdendo o cheiro do perfume de Jesus Cristo? Será que você, hoje aqui no programa, nós falamos sobre locação de imóveis, aluguel E eu pergunto para você assim Será que você tem alugado as suas emoções para as pessoas que estão ao seu redor? Mas como assim alugado as suas emoções? Você já reparou que de vez em quando algumas pessoas nos tiram do sério, por exemplo? Talvez uma pessoa que seja mais lenta, uma pessoa mais devagar Eu estou mais rápida Aí essa pessoa já me tirou do sério Se essa pessoa me tirou do sério, significa que ela está me alugando Alugando a minha emoção Eu estou dando espaço para que essa pessoa alugue a minha emoção Mas quando nós damos permissão a esse tipo de pensamento A esse tipo de emoção Nós não estamos vivendo conforme a palavra de Deus Porque lá em Gálatas, no capítulo 6 Deus disse que para nós vivermos conforme os frutos do Espírito Santo Nós precisamos de viver com mansidão Domínio próprio Longaminidade Discernimento Sabedoria Será que quando alguém aluga você Uma pessoa que você não está querendo conversar muito Ou talvez um assunto que te incomode Quando você se sente incomodado Será que você está conseguindo manter os frutos do Espírito Santo na sua vida? É muito importante que você faça essa autoanálise Porque nosso Pai, Deus, Ele quer que nós estejamos junto com Ele Porque Ele disse que Ele foi, mas que Ele deixaria conosco quem? O Espírito, o Espírito Santo de Deus E que esse Espírito, o meu desejo, é que Ele exorte e que Ele esperance você cada vez mais Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais